Os 60 anos de patinha, 60 invernos, 60 verões, 60 anos alegrando os nossos corações. Uns nascem, outros se vão, escrevendo a história da nossa região. Um povo alegre e trabalhador fazendo um laço de grande valor. Com 60 anos, quero lhe parabenizar e desta festa vou participar. Feliz aniversário, Patinha!